Bom dia, turma do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com a graça de nosso Senhor Jesus. Hoje, 26 de outubro de 2021. Vamos iniciar a nossa aula de História, tá? Pega o livro de História para a gente dar início aí às nossas correções, certinho? Quem não me enviou o vídeo do nosso sarau virtual, tá? Me enviem, por favor, para a professora organizá-los, tá? E montar o vídeo aí da história do livro do Marcelo Marmelo Martelo, certinho? Então, me enviem o vídeo. A professora está aguardando aí os alunos que não me enviaram o vídeo, beleza? Bom, então, vamos para o livro de História. Página 117, tá? O que é um dos aspectos fundamentais para o estudo da História? Então, o que predomina para a gente estudar a História é o quê? É o tempo, isso mesmo. O tempo, ele é o principal elemento aí para a gente falar sobre o estudo da História, para a gente contar a História, né? Os acontecimentos que ocorreram, né? Em determinado, em determinadas épocas. Então, é o tempo, tá? Isso, o tempo. O tempo que é medido com precisão por instrumentos de contagem. Então, a partir do momento que o homem criou, né? Os instrumentos para medir o tempo, passou a se chamar o quê? O tempo de cronológico, tá? Então, vamos escrever aqui, ó. O... Cadê? Opa, pera aí. Se não, não sai, né? O tempo é cronológico, tá? Então, esse é o tempo que é medido através dos instrumentos de contagem. A partir do momento que o homem começou a inventar os relógios, tá? O tempo determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos, Esse é o tempo histórico, tá? Que são os acontecimentos que aconteceram no decorrer do tempo. Então, aqui é histórico. Certinho aí? Beleza? Número 2. Numere corretamente. Então, aqui nós temos alguns instrumentos utilizados para medir o tempo. Nós temos a ampulheta, plepsidra, solar, mecânico e digital. É um relógio guiado pela sombra provocada pelo sol. Então, utiliza-se esse instrumento aí para medir o tempo através da sombra provocada pelo sol. Que ele vai saber se é de dia, se é de noite, se é cedo, se é tarde. E aí, qual o instrumento que é? Solar, né? É um instrumento aqui que nós chamamos de relógio solar. Então, número 3 aqui. Isso. Número 3. Utiliza areia e determina um período de tempo específico. Então, esse instrumento é a ampulheta, número 1, ampulheta, né? A gente coloca esse instrumento e a areia vai descendo, descendo. Então, ali vai mostrando também para a gente, tá? O horário que estamos. Se é um período da manhã, à tarde ou noite ou de madrugada. É um relógio que marca o tempo semelhante ao mecânico, mostrando as horas de diversas formas. Esse aqui é o relógio digital, tá? Digital. Então, número 5, digital. É um tipo de relógio que utiliza água para a marcação do tempo. É o número 2. Nós chamamos de clepsida, clepsidra, tá? Então, utiliza a água para marcar o tempo. Então, de acordo que a água vai descendo lá, vai marcando também, né? Se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, se é de madrugada. E o digital. Não, digital não, né? Sobrou o mecânico, número 4, que é um relógio que apresenta vários formatos e versões. Número 4. Beleza aí? Certinho a ordem? Página 118. Página 118. Encontre no diagrama as palavras abaixo. Então, calendário, data, ampulheta, relógio, cronológico e histórico. Tudo isso daqui faz parte do tempo. Conseguiram achar todos? Espero que sim. Então, aqui nós temos o calendário. Calendário. Aqui nós temos a ampulheta. Aqui nós temos o relógio. Aqui nós temos o cronológico, que é o tempo cronológico. E aqui o tempo histórico. E aqui nós temos a data. Fácil, né? Muito fácil este. Número 4. Numere corretamente. Tempo cronológico 1. 2 para tempo e 3 para tempo histórico. É um dos aspectos fundamentais para o estudo da história. Será que é o tempo cronológico? Será que é o tempo? Ou será que é tempo histórico? Número 2. Então, aqui está falando do tempo, tá? Que é muito importante para estudarmos a história, tá? Número 2. É o que é medido com precisão pelos mais variados instrumentos de contagem. Então, aqui utiliza-se o instrumento. Qual é o tempo que nós utilizamos o relógio? É o tempo cronológico número 1. É o tempo determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Esse daqui já é o tempo histórico, né? Que são os acontecimentos, o que ocorreram durante determinado tempo aí. Então, número 3. Certinho? Beleza aí? Número 5. Escreva a resposta a cada uma das perguntas. Qual é o tempo mais importante para o historiador? É o tempo cronológico ou é o tempo histórico? Para os historiadores que contam aí o que aconteceu no nosso passado, né? No decorrer aí da nossa vida, da história da nossa cidade, é o tempo histórico. O tempo histórico. Certinho? Como é marcado o tempo histórico? Então, o tempo histórico é marcado através dos acontecimentos aí, dos fatos que ocorreram aí no passado. Que pode ser de longa ou curta duração. Então, vamos escrever. É marcado pelos eventos de curta ou longa duração. Então, esses eventos são os acontecimentos que ocorreram, tá? Certinho? Bom, terminamos aqui a correção na página 118. Agora, nós vamos para a página 121. Fazer a correção das atividades. Dando continuidade aí à correção das atividades. Então, página 121. Complete a cruzadinha com as palavras referentes ao assunto contagem de tempo. Então, aqui nós temos já a palavra escrita aqui, calendário, que também marca lá o tempo, né? O tempo nós marcamos também através do calendário. E nesse calendário, nós marcamos lá a semanas. Então, ele é formado por semanas. Ele é formado também por meses, meses, anos, anos. E também através do tempo. Nós marcamos o tempo através do relógio. O relógio. E através da hora que é marcada no relógio. Certinho aí? Aqui, todo mundo conseguiu preencher o calendário. Professor, eu coloquei aqui no lugar de anos, eu coloquei dias, tá certo? Também tá certo, porque o tempo também é marcado por dias, tá? Então, quem colocou dias aqui, também está correto. Número 2. Complete os espaços abaixo. O ano do calendário é dividido em quantos meses? Quantos meses tem nosso calendário? O nosso calendário, ele é composto por 12 meses, tá? 12 meses tem o nosso calendário. Aqui nós vamos completar com os nomes dos meses do ano. Eu vou colocar os meses na ordem correta, tá bom? Começando pelo mês de janeiro. Os meses do ano são janeiro. Então, eu vou colocar aqui janeiro. Isso. Janeiro com 31 dias. Tá? Então, o mês de janeiro, ele tem 31 dias. Depois eu vou colocar aqui fevereiro. Fevereiro. Que tem 28 ou 29 dias. Então, vai depender do ano, tá? Depois eu vou colocar aqui o mês de março. Março que tem 31 dias. Depois eu vou colocar aqui o mês de abril, que tem 30 dias. O mês de abril, 30 dias. Depois eu vou colocar o mês de maio, que também tem... Não, que tem 31 dias, né? Então, é diferente. Mês de abril, 30 dias. Mês de maio, 31 dias. Mês de junho, junho, tem 30 dias. Mês de junho, 30 dias. Mês de julho, mês das férias, 31 dias. O mês de julho, 31 dias. Depois vem o mês de agosto. Agosto, que é bem longo. Agosto, 31 dias. Depois de agosto, vem setembro. Setembro, com 30 dias. Depois vem o mês que nós estamos. Outubro, com 31 dias. Isso, 31 dias. Depois nós temos o mês de novembro, que é o mês com 30 dias. E por último, nós temos o mês de dezembro, que é 31 dias. Então, nessa ordem aqui, vai ficar certinho a quantidade de dias, tá? Na ordem dos meses. Por quê? Porque aqui já está informando os dias. Então, é nessa ordem que fica certinho, tá? A quantidade de dias. A semana tem quantos dias? A semana tem sete dias, né? Que é de domingo a segunda. Começa no domingo e vai domingo, segunda-feira, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então, começa no domingo e termina no sábado. Página 122. Marca os dias da semana e depois copia-os na ordem correta. Então, vamos marcar os dias da semana, né? Numerando aqui para ficar fácil de eu fazer depois. Então, o primeiro dia da semana é domingo. Domingo, então, vou colocar numeral 1. Segundo dia da semana é segunda-feira, numeral 2. Depois, terceiro dia da semana, terça-feira, numeral 3. Quarto dia da semana, quarta-feira, numeral 4. Quinto dia da semana, quinta-feira, numeral 5. Sexta-feira, numeral 6, que é o sexto dia da semana. E o sétimo dia é o sábado, numeral 7. Certinho? Então, eu marquei aqui os dias da semana na ordem correta. Agosto, janeiro, julho não são dias da semana, são meses, tá? Então, eu não vou marcar. Aqui está pedindo para a gente copiar eles na ordem correta. Então, vamos copiar aqui, começando no domingo. Domingo. Segunda-feira. Terça-feira. Quarta-feira. Quinta-feira. Sexta-feira. E sábado. Sábado. Certinho aí com o de vocês? Muito fácil, né? Bom, número 4. Leia as questões e pense e responda. Por que nos valemos do tempo para estudar a história? Para compreender em que período aconteceram aí os acontecimentos, os grandes eventos, tá? Então, por isso que é necessário a gente estudar a história e conhecer também um pouquinho do que ocorreu no nosso passado, tá? Então, vamos colocar desta forma. Para compreender em que período os acontecimentos ocorrerão. É muito bom a gente saber o que aconteceu no passado, tá? Para compreender em que período, em que ano ocorreram. O que foi preciso para isso foi necessário começar a medir o tempo. Começar a medir o tempo. Sente algumas intenções criadas para medir o tempo. Então, o homem, ele com a sua inteligência criou o quê? Criou os relógios. Porque antes do relógio, como o homem mediu o tempo? Através dos fenômenos naturais, tá? Que ele media o tempo. Então, através do dia, da noite, das fases da lua, da chuva, tá? Que ele mediu o tempo. E aí, com a sua inteligência, ele resolveu inventar os instrumentos. Então, vou colocar aqui a ampulheta, o relógio solar, o relógio solar, a clepsidra, é o relógio mecânico e o calendário, isso mesmo, e o calendário, tá? Então, ele inventou esses instrumentos aqui para medir o tempo, certinho? Ficou bem mais fácil depois que ele inventou. Tudo que a gente vai fazer hoje é planejado e computado através do tempo. Então, hoje nós temos tempo, temos horário para fazer tudo. E nós utilizamos o quê? O relógio e o calendário. Bom, vamos para a próxima página. Estamos terminando aqui a correção do livro de história. Olha, página 123. Página 123. Responda sim ou não. Um dia equivale a 26 horas? Não, não, não. É errado isso daqui. Não. Um dia equivale a 24 horas? Sim, um dia tem 24 horas. Uma hora equivale a 60 minutos? Sim, uma hora tem 60 minutos. Uma hora equivale a 66 minutos? Não. Um minuto equivale a 66 segundos? Sim, um minuto equivale a 60 segundos. Um minuto equivale a 66 segundos? Não. 66 segundos não, tá? Só é 60 segundos. Um minuto equivale a 60 segundos. E não 66 segundos. Observe a imagem do calendário abaixo. Agora, responda em relação ao tempo. O que o calendário marca? O calendário marca os dias. Dias. Cada letra em um quadradinho, tá bom? O calendário marca as semanas. Semanas. O calendário marca... Aqui é meses. Meses. E o calendário marca anos. Anos. Beleza? Então, o calendário marca os dias, né? Um, dois, três, vai passando os dias. Semanas. Então, nesse calendário aqui, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco semanas. O calendário marca os meses. Nós estamos no mês de maio aqui neste calendário. E o calendário marca os anos. No ano aqui de 2019. Bom, finalizamos aqui as nossas correções, tá? Agora, vamos para a próxima página. Falar um pouquinho aí do conteúdo sobre as diferenças ao longo do tempo. Página 124. Página 124. As diferenças ao longo do tempo. Nós sabemos que o tempo vai passando. E na medida que o tempo vai passando, tá? As coisas vão ficando diferentes. Vai tendo novos acontecimentos. E aquilo que já passou vai fazer parte da nossa história, do nosso passado. Então, muita coisa já aconteceu desde antes do nosso nascimento. Que vem ocorrendo mudanças aí ao longo do tempo. Vamos fazer a leitura aqui do texto da página 124. Que vem falando aí dessas diferenças que aconteceram ao longo do tempo. Até 1850, São Paulo era uma cidade pequena, pois tinha apenas cerca de 20 mil habitantes. Parte do centro da cidade, hoje ocupado por movimentadas avenidas, era composta por ruas estreitas, com prédios de um ou dois andares. Durante o dia, as ruas eram percorridas por tropas de burros e algumas poucas pessoas. Com a expansão do café para o oeste, a partir de 1870, São Paulo começou a crescer e se modernizar. No centro da cidade, começaram a aparecer prédios de três andares, onde se estabeleceram lojas chiques, cafés, salões de chá, grandes livrarias, bancos e escritórios. As pessoas circulavam pelas ruas em coches e bondes. Então, desde quando surgiu a cidade de São Paulo, da sua formação ali, de pequenas comunidades que foi crescendo e crescendo, hoje São Paulo é uma cidade muito grande, que tem bastante movimentos de carros, tem bastante prédios, empresas, indústrias. Então, desde quando ela era pequenininha até hoje, ocorreram várias mudanças em todos os meios, sabe? Mudanças nos meios de transportes, mudanças nas moradias, mudanças na área ali de emprego, na área das indústrias, do comércio, tá? Aconteceram várias mudanças. Então, aqui nesta imagem, a gente percebe, né? São Paulo antigamente, tá? E São Paulo hoje, como é hoje. Então, a gente vê que a questão do meio de transporte, né? Do bonde, né? A questão aqui, o meio de transporte utilizando aqui os cavalos, né? Que nós chamamos de charretes. E sendo que hoje, né? É bem movimentado aqui, né? As avenidas de São Paulo, né? Com os seus automóveis, ônibus, vários prédios. Então, a gente vê essa modificação aí que teve ao longo do tempo, né? De como que era São Paulo antigamente, como é São Paulo hoje. Página 125, continuando a leitura. Com o passar do tempo, tudo muda. O tempo é um fator determinante para a mudança, pois não é possível controlá-lo. Assim, é necessário compreender a ideia de temporalidade, ou seja, saber que as coisas, os animais, os lugares, as pessoas, os fenômenos da natureza, enfim, tudo que existe com o passar do tempo, apresenta mudanças. Portanto, é possível observar mudanças no mesmo objeto, ou ser, com o passar do tempo cromológico e histórico. Veja. As fases da vida de um animal. Então, as fases da vida de um animal, né? A gente sabe que tem o seu nascimento, ele vai crescendo, crescendo, até se tornar o quê? Adulto, tá? Nessa fase, passa também pelo período da reprodução. Então, há uma mudança aqui. Nas fases da vida de uma planta, também há mudanças, né? Então, a plantinha lá, com a sementinha, ela vai crescendo, crescendo, até ela formar uma planta adulta e se reproduzir, vai envelhecer e vai morrer. Então, aqui também passou o quê aqui? Passou o tempo, tá? Seja o tempo histórico e seja também o tempo cromológico, tá? Que nós marcamos aí, seja no calendário, seja no relógio. Então, o tempo faz parte da nossa vida. E é muito importante o tempo na nossa vida. A professora trouxe aqui também algumas imagens, tá? De elementos que ocorreram antigamente e que hoje houve uma determinada mudança, como a máquina de datilografia. Então, as pessoas, elas digitavam nessa máquina de datilografia aqui, os documentos, que hoje foi substituído pelo computador, pelo notebook, tá? A digitação de um documento. E sendo que a gente envia esse documento aí, via WhatsApp, né? Via e-mail, que já chega assim, ó, em questão de segundos para a pessoa, tá? Também tem aqui a imagem, né, do Cristo Redentor, tá? Em 1889, tá vendo? Não tinha nada aqui, apenas o morro, tá? E agora, como que é a imagem dele hoje, atualmente? Também temos aqui, que a professora trouxe, tá? Alguns objetos utilizados aqui antigamente e que sofreram mudanças, tá? Olha só. Então, nós temos aqui o telefone, o telefone aqui antigo, tá? Nós temos aqui o celular, que é um telefone atual. Aqui nós temos o ferro, o ferro de antigamente e nós temos aqui um ferro atual. Então, são objetos, tá? Que também passaram por mudanças, ocorreram mudanças aí no passar do tempo. Bom, não são somente nos objetos que aconteceram essas mudanças. Também aconteceram mudanças nas fotografias, isso mesmo. Então, a professora trouxe aqui fotos antigas, tá? Então, as fotos eram pretas e brancas, no papel. Hoje em dia, nós não temos o costume mais de revelar fotos, né? Hoje em dia, fica tudo arquivado lá no nosso celular. As fotos, a gente apenas posta essas fotos, tá? Então, eram fotos assim que as pessoas, elas se agrupavam ali para tirar as fotos, né? Da família. Então, aqui nós temos duas imagens de fotos antigas. Também ocorreram aí no passar do tempo, né? Algumas mudanças em alguns alimentos que nós utilizamos aí no nosso dia a dia. Então, eu coloquei aqui o Colinos, que é uma marca de um creme dental, que era muito utilizado aí antigamente, tá? Então, eu peguei aí essa parte que usa o Colinos, tá? Então, meu pai sempre comprava o Colinos ali para a gente utilizar na escovação dos dentes, essa marca. O Todd, olha só o Todd no ano de 1933. Em 1933, era na latinha, em 2015, aqui o Todd, tá? O Nescau também, olha aqui o Nescau, chamava Nescau, né? Em 1932. E agora, em 2015, né? O Descau. E eu trouxe também aqui o leite condensado, né? O famoso leite moça, né? Que é uma marca aí, né? Na latinha. Nós temos ainda na latinha, né? O leite moça. Só que aqui é uma outra imagem, mais modernizada, tá? Então, esse aqui foi no ano de 1890. E aqui no ano, a partir do ano de 2015, né? Então, a gente viu aqui alguns alimentos aqui, tá? Que nós utilizamos aí hoje e como que ele era antigamente. Agora, vamos fazer um desafio. E você? Você aí na sua casa, tem algum objeto aí de antigamente? Hum? Tem? Ah, será que você tem aí algum tipo, né? De foto também, antigamente? Hum? Se você tem aí algum objeto de antigamente, tá? Tira a foto e envia para a professora, certinho? Então, se você tem aí, seja uma roupa, seja um meio... Eu sei que tem gente que tem carro aí que é relíquia, né? Tem carro aí que é relíquia de antigamente, tá? Quem tem algum objeto também? Alguma vasilha? Será que a mamãe tem alguma vasilha e alguma panela de ferro? Hum? Será que ela tem panela de ferro? Hum? Então, se você tem aí algum objeto de antigamente, tira a foto e envia para a professora. Ah, eu não tenho aqui em casa, mas a minha avó tem, professora? Ah, eu vou lá no final de semana. Posso tirar foto no final de semana e enviar para a senhora depois? Pode, pode sim, tá? Então, você vai tirar uma foto de qualquer objeto aí utilizado antigamente, que era de antigamente, qualquer objeto, tá? Ou pode ser uma foto também, professora. Eu não tenho objeto, mas eu tenho uma foto aqui, né? Que é preto e branco, de antigamente, dos meus avós, tá? Tem aí, tira a foto e envia para a professora, certinho, então? Então, todo mundo vai tirar uma foto e vai enviar para a professora, seja de um objeto, seja de um objeto, de alguma vasilha, tá? De alguma roupa, tá? De algum, pode ser de algum carro que o papai tenha, que a vovó tenha aí, tá? De antigamente. Tira e envia para a professora, certinho? Fico aguardando a sua foto, tá? Bom, vamos para as atividades, então, né? Vocês irão responder, opa, as atividades da página 126. Somente essa página, tá bom? Então, vocês irão responder esta página aqui, 126, no livro de história, certinho? Vamos para a nossa próxima aula, aula de ética. Pega o livro de ética, então, tá? Já volto.